Oi gente, pra nossa peça de hoje eu vou te ensinar uma mini necessaire super fofinha de fazer e muito prática, você pode usar ela como carteira, pra colocar coisinhas pequenininhas assim pra carregar na bolsa, ela fica super fofa e eu tenho certeza que vai ser uma coisa muito bacana pra ter aí no seu portfólio. E o nosso vídeo de hoje, ele é feito em parceria com a ADB Acessórios pra Patchwork, então todas as coisas que eu vou usar por aqui, tipo calcador, base de corte, cortador circular, tesoura, vocês vão encontrar lá na ADB, que é a nossa super parceira, e a gente tem cupom de desconto pra você utilizar lá, que é ARTE DA B. Agora, bora pro nosso passo a passo. Bom, pessoal, pra montagem da nossa peça, eu vou deixar disponível aqui na descrição o arquivo desse moldezinho, que ele vai ser a base aqui da nossa necessaire, e eu vou começar a fazer ela com vocês desde o comecinho, pra eu mostrar como que eu gosto de produzir esse tipo de peça. Então, aqui, eu peguei um quadradinho de tecido um pouquinho maior do que o meu molde, e eu vou fazer um quilte nele agora. A parte do meu forro também tá maior, porque se eu quiser, eu posso quiltar essas duas partes juntas, que aí fica até mais fácil de montar a nossa peça. E pra fazer o quilte, eu vou pegar uma régua aqui, vou marcar com uma caneta, aqui eu vou aproveitar e vou alinhar o meu quilte com a minha estampa, então eu vou fazer uma linha bem retinha aqui, aonde tem esse encontro da minha estampa. Aí eu vou na minha máquina e eu vou usar esse calcador aqui, que é o calcador de fazer uma tela C, então ele já tem essa guia aqui do lado, então a gente consegue primeiro passar essa costura aonde tá a marcação, e aí nas outras eu vou encostar a guia aonde eu já tinha passado a costura anterior, e vou continuar costurando, então eu vou fazer o quilte na minha peça toda. Aqui eu vou fazer o quilte reto, mas a gente poderia usar essa mesma técnica e esse mesmo calcador pra fazer o quilte de uma tela C também, aquele que a gente faz na diagonal. Depois de quiltar a minha peça, eu fui lá, posicionei o meu molde aqui em cima, risquei ele no contorno todo e passei uma costurinha, aí depois eu cortei todo o excesso, aí a gente vai ter a nossa peça assim. E aqui eu também já cortei o meu tecido de forro, mas caso você não tenha quiltado junto, você pode posicionar essa parte externa em cima do forro e também passar uma costurinha no contorno pra poder juntar essas duas partes. Agora, antes de costurar o meu zíper, eu já vou colocar aqui o meu viés, que vai ser o acabamento da minha peça. Então, eu vou começar aplicando ele aqui nesse cantinho e vou passar o contorno todo aqui até esse outro lado. E aí, eu também vou fazer essa dobrinha aqui, ó, pro acabamento. Vou fazer isso dos dois lados aqui da minha peça. E lembrando que essa primeira costura vai ser bem na beirada aqui do nosso viés, não precisa ser na margem aqui da dobrinha. A gente vai aproveitar essa margem quando a gente for fechar a peça. Agora, eu vou pegar aqui o meu pedaço de forro e vou fazer isso. zíper, eu cortei ele maior do que eu vou precisar, porque eu vou usar ele pra calcular aqui no contorno da minha peça. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser costurar um dos lados dele aqui. Eu vou costurar com a margem de meio centímetro, porque eu vou fazer o acabamento com o viés. E aqui eu também já vou aproveitar e fazer o acabamentinho dele. Agora, pra calcular quanto de zíper eu vou precisar, eu vou contar montando a minha peça aqui. Então, a gente vai juntar já essa lateral aqui, como se a gente fosse já fechar o fole dela. Mas, por enquanto, eu vou só colocar alguns clips pra eu ver quanto de zíper que vai ser necessário pra essa peça. Então, ó, vai prendendo, não precisa prender muito, muito certinho. Eu vou dobrar essa parte aqui que tá solta também, ó, e vou encontrar ela aqui na lateral. E aí, ó, prontinho. Aí, agora, aqui, ó, você vê que o zíper passou pela parte que ainda tá solta. Eu vou deixar um centímetro pra baixo aqui e vou cortar fora o excesso do meu zíper. Só que antes de fazer isso, eu vou passar o meu cursor. No caso do meu aqui, deu 24,5 cm de zíper. Eu vou colocar essa informação depois lá no molde pra vocês. E agora, eu vou costurar aqui do outro lado, ó, onde tá solto, do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Então, passa aqui a costurinha com 0,5 cm de margem e depois faz o acabamento usando o viés. Agora, eu vou marcar os centros aqui, só pra ajudar na distribuição. Então, eu vou encontrar aqui, ó, o zíper com o zíper. Vou fazer um pique aqui em cima. E também vou marcar o centro aqui da parte arredondada. Prontinho. Agora, a gente vai juntar esses piques, então, junto o seu zíper lá no centro da tua peça. E eu vou começar a distribuir aqui no contorno todo. Então, a gente vai prender novamente com os clips. E aí, agora sim, a gente vai usar a margem aqui do viés, que a gente já aplicou. A gente vai costurar com essa margenzinha da dobra do viés aqui, que dá mais ou menos 0,5 cm. E é o que eu uso aqui na minha máquina. Agora, pra rebater o nosso viés, é só jogar ele todo aqui pra frente. E passar a costura aqui, fechando o viés. Agora, do outro lado da nossa peça, a gente vai repetir exatamente os mesmos passos. Então, encontra o primeiro meio, prende tudo, depois a gente passa a costura, rebate o viés e a nossa peça vai estar finalizada. Aqui, nessa parte do viés e do zíper, se você quiser, tem um truquezinho que funciona muito bem pra gente deixar essa parte no lugar. Que é passar um pouquinho de cola de contato aqui na beirada do viés e aqui no cantinho do zíper, fora dos dentinhos. Porque aí, a gente consegue grudar ele bem certinho no lugar e ele não vai se mexer conforme a gente usa a peça. Então, não vai encrencar no zíper nem nada. É um truque bem bacana e vai ajudar a manter a peça no lugar. Aí, ó, é só a gente desvirar bem, depois eu vou apagar aqui a marquinha que eu fiz com a caneta. E a nossa peça está prontinha. Bom, pessoal, então esse é o resultado final da nossa peça. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, que toda semana tem um passo a passo novo. E já me conta aqui nos comentários o que você achou dessa peça. Tchau e até a próxima! Tchau, tchau!